Vamos direto ao assunto, a chuva castigou as regiões oeste aqui de BH, castigou o barreiro, enfim, tudo isso aconteceu na tarde de ontem. Nós estávamos numa viagem, eu e minha equipe, estávamos viajando numa cidade próxima aqui e fomos surpreendidos com a notícia de que contagem a região Tereza Cristina estava debaixo d'água. Mas assim como foi, salvo todas as proporções como o Brumadinho, nós soubemos que tinha tido um problema, nós não sabíamos a extensão do dano, nós achamos que era mais uma chuva que nós iríamos cobrir. De acordo com a Defesa Civil, em pouco mais de duas horas, choveu quase um terço do esperado no mês da região. É difícil falar assim, o que é um terço? Um terço de quê? Um terço de quê? Qual que é a grandeza para poder falar que é um terço? Um terço de 1 é 0,33. Qual que era a média esperada? Eu sei que eu posso dizer para você que na minha pesquisa 105 milímetros de chuva choveram em menos de 40 minutos, ou dentro de 40 minutos. Aí o Ribeirão Arruda subiu quase 10 vezes, 10 metros de altura na verdade. E a Avenida Tereza Cristina, que apanha toda vez que chove, velho, toda vez que chove, ficou irreconhecível. Acompanha comigo a reportagem, me dá aquilo, eu vou acompanhar com Minas Gerais. Vem, põe na tela. Clima de desespero entre os moradores do bairro Vila São Paulo, na região oeste da capital. Se inundou tudo aí, a pavé acabou. Inundou só o mar agora. As casas ficaram debaixo d'água e algumas pessoas não conseguiram sair a tempo. Os vizinhos tentaram fazer o resgate com uma corda. Inundou, aconteceu inundou tudo aí. Acabou com tudo meu. Como você se sente? Eu sinto desprezado no lugar desse aqui, desprezado. Só você lá dentro? Não, eu, minha mulher e minhas duas meninas. Os moradores estão resgatando os vizinhos que ficaram ilhados, puxando pela corda. Todo mundo muito desesperado. Nós estamos em outro ponto da vila. Olha só como está a Tereza Cristina. Os moradores estão desesperados, todo mundo assustado. Fernando, é a primeira vez que você vê isso acontecer? Não, isso é a terceira vez em duas semanas. Você é morador daqui? Sim, eu moro aqui. Sua casa inundou? Não, a minha não. Só o telhado que não suportou. Mas a casa dos amigos embaixo foi tudo embora. Como que você se sente em ver essa situação frequentemente? A gente se sente abandonado, né? A prefeitura não tem atitude nenhuma para resolver isso aí. Isso aí. Todo ano é isso. Esse ano já gravou pior que a terceira vez em duas semanas. E qual é o sentimento? O sentimento de estar abandonado mesmo, de perda, né? Porque o coração fica apertado, não tem jeito. A gente não vê atitude nenhuma. Só vem aqui na época de política. Em outubro eles vão estar aí, né? Querendo abraçar todo mundo e ir prometendo. E nada acontece. A Avenida Tereza Cristina também ficou completamente alagada na altura do bairro Madre Gertrudes. Eletrodomésticos foram arrastados com a força da água. A Defesa Civil interditou a via por medidas de segurança. Os moradores estão cansados de passar por essa situação. A minha casa está cheia d'água e a casa da minha vizinha está cheia d'água. É todo ano isso aí, é a mesma coisa. Vai lá para você ver, minha casa está toda destruída. O que você perdeu? Sofá, televisão. Minha casa está toda inundada de água. Minha da minha vizinha, o bar dela, a cozinha dela está cheia de lama. Aí eles falam que vai arrumar, nunca arruma. 0,40 vem e fala que vai colocar o assalto que eles tiraram ali. Não colocou até hoje. Qual que é o sentimento? Ah, só de tristeza, né? Fazer o quê? Tá, então vamos lá. Vamos conversar? Porque eu pela manhã hoje recebi algumas mensagens dos meus amigos na nossa rede social. no nosso Instagram, dizendo, estarei aí, você vai falar? Eu vou, óbvio, óbvio, vou falar. E aí fui correr para ver os meus mestres pela manhã. Não tem o... Não tem o... E aí, estão achando que qualquer comentário que for feito aqui tem a ver com o fulano de tal, com o prefeito de Belo Horizonte. Não tem. Não tem. Ah, o comentário que vai ser feito é ser feito com o prefeito de contato. Não tem. Porque essa história terrível aqui vem sendo escrita a caneta que não se apaga há mais de 50 anos. Conversava com o meu gerente de jornalismo hoje e ele se lembrava que foi recordado pelo, salvo me engano, pelo Lino, da TV, da Rádio Itatiaia, de uma matéria que ele cobriu em 1992, na Vila Barraginha. 1992, faça a conta. 2002, 10 anos. 2012, 20 anos. 2020, 28 anos. Há 28 anos ele cobria reportagem na Vila Barraginha com 37 mortos. Então eu posso julgar na conta do atual? Não. Eu posso julgar na conta do anterior ao atual? Não. Não seria justo. E eu tenho um conselho de justiça, meu, particular, meu, muito grande. Muito grande. Então, eu queria pedir a você, e eu vou fazer isso durante todo o programa, 12h40, 13h40. Você se lembra em quem você votou? Para governador, para deputado estadual, federal, senador, etc. Você se lembra em quem você votou? Corre lá no Instagram e veja qual foi a última postagem do deputado que você votou. Do senador que você votou. Veja onde ele estava ontem, anteontem, semana passada, onde ele está hoje. Porque de todas as televisões que eu assisti, nenhum deles, nenhuma delas mostrou um deputado federal, um deputado estadual, um senador da república, vindo até aqui ser solidário a eles. Até porque não está na época, a época, né, ou antes de outubro um pouquinho. Eu não vi nenhum deles fazer isso. Assim como também não vi nenhum apresentador de televisão fazer isso. Eu não fiz isso ontem, a minha equipe está aqui, porque eu estava em juiz de fora, trabalhando. O que eu estou chamando a atenção de vocês, gente, é que na ausência do legislativo, do deputado, na ausência dele, que não pode estar ausente em hipótese alguma, mas deveria vir a figura do Ministério Público de Minas Gerais. Dos promotores e procuradores de justiça de Minas Gerais. diretores, extremamente competentes, mas absolutamente ausentes quando o assunto é chuva. Ausentes os promotores. E eu estou falando, Valteronim, eu estou falando sem nenhuma reserva de amizade, de companheirismo, porque quando foi feito o projeto para poder fazer uma via, alguma coisa na Praça da Liberdade, todo mundo fez um chururu para não construir nada porque afetaria o patrimônio histórico da cidade. O patrimônio humano, vocês não estão preocupados não, é isso mesmo? Conhece pessoas aqui para mim. O patrimônio humano, vocês não estão preocupados de proteger não, senhores promotores de justiça. O que é que foi feito de vocês? Ah, mas tem uma construção que vai ser feita ali no final do córregozinho do Ferrugem? Tem uma construçãozinha que vai ser feita no final do Arrudas e tem que passar numa mata que tem 12 árvores. Aí vem o Ministério Público do Meio Ambiente e não deixa eu fazer a obra porque vai derrubar 12 árvores. Aí cai duas mil casas. E o cara, ah, não vou falar nada não porque eu estou preocupado com as árvores. Ah, meu assunto é árvore. Meu assunto são as árvores. O velho tira 12 e planta 70 mil lá no norte de Minas. Tem que tecnologia para isso, tem, hein? Tá ligado? Então o que o Estado está falando hoje não tem a ver com o prefeito. Hoje não é dia do prefeito apanhar, não. Porque aqui foram 105 milímetros em 40 minutos. Isso se chama tromba d'água. Isso é fenômeno da natureza. E contra isso, não existe previsão. Tá, gente? Não existe. Tem que corrigir uma coisa de mim aqui? Não existe previsão. Técnica, né? Alguma coisa técnica, né? A minha opinião é essa. Não existe previsão para 105 milímetros em 40 minutos. Aí cai a chuva mesmo, vai embora. Aí arrebenta. Como arrebentou três pessoas lá na cachoeira, aí é fenômeno. E vai acontecer outro lado. Então me dá aqui, Moisés. Isso aqui, ó. Isso aqui, esse episódio aqui, não poderia passar por previsão. Porque eu estou paquerando o clima, a tempo, a meteorologia. Todo dia, toda hora eu fico olhando. Ninguém falou que isso deveria 105 milímetros. Então esse episódio aqui, ó. Isso é fenômeno da natureza. Isso é uma catástrofe. Uma tragédia. Isso aqui. Agora, a ausência dos promotores de justiça, a ausência dos juízes que deveriam julgar as ações civis públicas, a ausência do secretário de meio ambiente, as ausências do secretário de cidadania, a ausência dos prefeitos, aí sim. Porque, ah, vamos reunir o prefeito de contagem de Belo Horizonte e fazer uma... Não, 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 não. Faz isso, não pede tempo disso, não. O que você tem que fazer é o seguinte. Convoca, convida o Ministério Público, convoca não, convida o Ministério Público ou o Ministério Público, faça isso. E diga assim, essa obra para evitar esse problema aqui, ó. Qual é? Mas fala no idioma que a gente entende. Fala de um jeito que a gente entende. Não fala de um comitê de prepatético, dos prolabos acarinistas, não. Fala de um jeito que a gente entende. Porque senão o povo não sabe o que vão fazer, ó. Ah, porque nós estamos com um projeto, que eu estou montando um projeto, uma licitação, que eles vão... Eu não quero ser isso, não. Não quero ser isso, não, ó. Nós queremos ver a máquina raspando mesmo aquelas retas de escavadeira, jogando barro para fora, que vai cair na casa dos outros, jogando barro para fora, colocando no lugar adequado, furando buraco, fazendo valo, o rio ir embora. E não aconteceu isso aqui, ó. Ah, mas se fizer isso, o prefeito vai ser preso. O prefeito vai preso uma vez, se não vai. Vai preso. O senhor vai ver. O senhor vai ver. Se o senhor for preso por uma desobediência a uma questão que é necessária para o povo, o povo vai abraçar o senhor de novo, na outra vez. Aí deixa com o juiz nós acertarmos. Deixa com o juiz a população acerta. Tá? Nós queremos ver a desobediência civil que foi praticada por duas pessoas bobas. Bobas. Um é Mahatma Gandhi, para salvar o país dele, e outro é o Martin Luther King. Luther King. Só esses dois que fizeram desobediência civil no Brasil. Nós não estão fazendo nada. E pior, hein? Nesta segunda-feira, a previsão meteorológica indica que o dia será de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva de 30 a 50 milímetros. Ô, Minarada, põe pra mim aqui. Divide essa catástrofe aqui por dois, tá aí o 105 milímetros. Vai dar 50. Vê se tá bom. 50% desse estrago aqui. Faz a conta você que tá em casa. Tá louco a nenhuma, cara. O tamanho do estrago que foi, é o que tá previsto. É o que tá previsto. E tem raios, tem rajadas de vento em torno de 50 km por hora, e isso até as 8 horas da manhã de amanhã. Ou seja, o meu povo mineiro, que tá assistindo agora ao Teu Asaleta, sabe que eu estou cobrando, olhando nos olhos de todo mundo, dos deputados estaduais que colocaram nas suas redes sociais doação de telhado, doação de todo, construção de campo de futebol. Fizeram isso. Eu duvido você chegar no bairro tal que acabou de ganhar um campo, não ouvi você, gente, esses 100 mil, 150 mil reais que eu tô passando pra cá, vão dar uma segurada nisso pra gente poder arrumar a Tereza Cristina, o povo lá de lá. Incerteza que a população deixa. Mas vocês, né? promotores de justiça, procuradores de justiça, aonde é que os senhores estão? Tão me cobrando muito o silêncio dos prefeitos. Eu não vou cobrar o silêncio dos prefeitos, eu vou cobrar amanhã. Aonde é que os senhores estão, promotores de justiça e procuradores de Estado? Aonde os senhores estão diante dessa tragédia aqui? Aonde estão os deputados estaduais de Minas Gerais que não estão carregando, puxando barro na enxada? Estão pra Orlando, nem sei a cidade que são. Estão pra Milão. Olha pro Instagram da galera, pra vocês verem. E a chuva também castigou a feira do bairro Amazonas. Meu Deus do céu, semana passada nós estamos lá. Sorrindo, dando gargalhada, pulando de alegria, de satisfação, conversando com o pessoal, mandando abraço pra o Teló da Lé. Semana passada, domingo passada, no bairro Amazonas, que fica na minha querida contagem, aqui na Metropolitana. O local foi devastado por um enxurrada. desespero foi total dos feirantes, de quem estava lá nas barracas, das mercadorias, viram as mercadorias irem embora, viram seus investimentos irem embora, viram suas cadeiras e mesas irem embora, seus produtos irem embora, suas barracas irem embora. Quer ver? Vem comigo. Este vídeo mostra o momento em que a chuva arrasta todas as barracas, mesas, cadeiras, lonas e mercadorias da feira. Algumas pessoas também foram levadas com a força da arma. Eduardo é o homem que aparece no vídeo. Ele conta como foi o momento de desespero. A água subiu de uma vez, eu fiquei pendurado lá na que sinal lá. Os caras tentaram tirar ali, mas não conseguiu não. Desceu as barracas, os trem tudo de uma vez. Agarrou ali atrás do posto, está cheio de negócio lá. Foi rapidinho que subiu a água. O que aconteceu? O que passava na sua vida? Morreu. Você achou que ia morrer? Tem mais de 19 anos que a gente trabalha na feira, sabe? E nunca aconteceu isso, essa chuva, né? Inesperada, caiu aqui na feira. Está todo mundo desolado, perdemos tudo, todo barracado perdeu roupa, comida, verdura, tudo, foi tudo embora. Sobrou nada. Graças a Deus, está todo mundo inteiro, sabe? Todo mundo reconstruiu tudo de novo. Domingo que vem, nós estamos aí de novo na luta, sabe? Deus abençoe a gente, né? Depois que a chuva destruiu a feira aqui do bairro Amazonas, agora os trabalhadores recolhem as coisas que sobraram, clima muito triste e de indignação. E a gente está chateado porque até agora não apareceu polícia, não apareceu corpo de bombeiro, muita gente machucou, feio. Eu, por exemplo, caio, machuquei o joelho, não apareceu ninguém para ajudar, não apareceu polícia, não apareceu corpo de bombeiro, não apareceu um SAMU, uma ambulância, não apareceu nada. Tem, caiu o farol ali, ele está energizado, corre risco de criança, machucar cheio de caco de vidro no chão. E aí, você vê quem trabalha aqui, que perdeu tudo, que está tentando fazer alguma coisa. Porque a ajuda, a gente não teve a ajuda de ninguém. A feira tem cerca de 600 barracas e acontece todos os domingos na Avenida Alvarenga Peixoto. A gente sabe que a chuva é feita da natureza, nós estamos aí muito tristes, porque os feirantes são batalhadores, são pais de família, eles largam o domingo, eles não têm lazer. Eles estão trabalhando aqui, tirando seu sustento, né? Então, eu estou muito triste, destruiu tudo. Mineralta, deixa eu dar boa tarde para o Pablo Thiago, coloca ele inteiro na tela para mim. Pablo, boa tarde, você que conhece bastante a região lá, fala para mim do que você recebeu pelas redes sociais, por favor. Boa tarde, Stanley, boa tarde a todos. Pois é, Stanley, é notícia triste, né? Ontem pela tarde, eu acompanhei e recebi diversos vídeos como esse que nós vimos aí agora, mostrando esse caos. E como você disse no início, né? Para aquele trabalhador que perde um carro, que perde, talvez, o produto que ele comercializa, é uma perda imensurável. Não tivemos perdas de vida, graças a Deus, ninguém saiu vitimado perdendo a vida nessa tragédia, mas para quem está ali, Stanley, buscando sustento, buscando oportunidade de trabalho. É muito triste, né? É a feira do Amazonas ali, que é uma feira tradicional, passar por isso aí, né? Eu só queria deixar registrado aqui que eu sou defensor da frase, né? Eu sou defensor daquela frase que diz assim, que se perca o patrimônio todo, mas se permaneça com a vida. Sim. Eu sou defensor dessa frase. Para mim, que eu não perdi nada. Agora, para aquela tiazinha que comprou 40 jogos de cadeira, de mesas, mais barraca nova, que foi no Seasa buscar mercadoria sexta-feira, para poder colocar na panela ontem, anteontem, julgar para o povo comer hoje de manhã cedo, aquele espetinho, aquele pepino, que está devendo essa conta que passou na latinha de sete dias. Rapaz, essa pessoa, o mundo dela acabou. Oi, Sérgio, agora imagina o psicológico dessas pessoas agora. Ela não consegue enxergar não, Paulo. Pois é. Você está falando psicológico, então tem que enxergar não, ela não consegue enxergar não, parceiro. Ela só olha para a casa dela e vê lama. Entendeu? Ela não vê o que está... Ela nem está me ouvindo. Ela nem está me ouvindo. Ela está olhando para a televisão e está me ouvindo agora. Se não está me vendo não, porque não tem televisão lá. A televisão foi embora também. Entendeu, Paulo? Sem dúvida. É isso, é essa hipocrisia que eu não aguento mais, sabe? E com todo respeito, eu não estou fazendo juízo de valor do que aconteceu. Estou fazendo juízo de valor do que não aconteceu. Não aconteceram as obras, não aconteceram as contenções, não aconteceram as limpezas. Estão julgando lixo dentro do rio, estão obstruindo... E quem está fazendo isso não é o prefeito, é a população. Então tem uma culpa concorrente aí de todo mundo. Tá, Paulo? Pois é, Sérgio. Agora eu só falo o seguinte, não tem como a gente ter previsão, como você mesmo disse. É um volume de água muito grande, mas a prevenção já muda tudo. E todos os prejuízos foram contabilizados pelos moradores. O túnel de uma estação de metrô e uma trincheira ficaram alagados. Olha só. Trabalho intenso do corpo de bombeiros na enchente que também atingiu a cidade industrial em contagem. Bombeiro trabalhando aqui, ó, criança, criança, criança pequena. Aí, ó, salvou a vida das crianças aqui, ó. Ficou dentro lá na água, no meu amigo aqui, ó. Vai com Deus, viu? Aqui, ó, a criancinha. Tá tudo bem, né? Graças a Deus. Aqui eu vou te dar um brinquedo. Vai te dar um brinquedo. Não, você vai ganhar mais brinquedo. Vem aqui. Fica tranquilo. Pega, né? Pega aí. Comerciantes e moradores da região perderam tudo e agora contabilizam os prejuízos. A loja foi tomada toda por água, toda por enchente. Olha aqui que barbaridade. Olha a altura. Pensa uma casa com criança, com família, numa situação dessa aí, ó. Tomou meu botão, tá vendo aí, ó? O bairro industrial, também em contagem, sofreu com enchentes e enxurradas. Carros foram arrastados e empilhados. Os moradores estavam assustados. Minha nossa senhora, ajuda nós, Jesus amando. O túnel da estação Eldorado do metrô ficou alagado, causando transtornos aos usuários do transporte. A trincheira do Itaú mais parecia um rio. O córrego transbordou. O condomínio que está sendo construído todo alagado. Uma alça do anel rodoviário ficou totalmente alagada. Trechos da avenida Tito Fugêncio também foram interditados. Olha aqui a porta da minha casa. Olha a situação que eu estou vendo aqui, cara. Olha aí. Carro sendo imundado. Olha a enchente aí. A porta da minha casa. Como que eu vou na Tito, meu amigo? Difícil. Está complicado aqui, cara. Minha casa imundou de água. Gente, eu quero... Estou mostrando para vocês as imagens aí. Eu quero mandar um abraço enorme para o meu querido amigo Mauro Elísio, o professor Mauro Elísio. Ontem, eu estava viajando, como eu disse, e tão logo eu entrei com o sinal no meu telefone celular, o professor Mauro ligou para mim. Estalei, eu quero contribuir de alguma forma com as dificuldades que esse povo está passando. O Mauro, para quem não sabe, vem comigo. Sim. Ontem à tarde, você também mandava mensagens para mim acompanhando de perto outras regiões de BH, e outras cidades que também foram castigadas por essa chuva, né, Pablo? Pois é, Estalei, a gente vê que o problema está para todo lado. Como você disse no início, é um problema que pode ser previsto, as prefeituras têm certas condições para resolver esse problema, mas o prejuízo para aquele cidadão, para aquele trabalhador fica, né, Estalei? E é difícil a gente acompanhar isso daqui, né? Sabido que hoje tem um volume maior de chuva, que chega a 50 milímetros a previsão da defesa civil, e aí a gente fica já preocupado e preparado para talvez dar notícias ruins novamente. Vem para mim, Kipado. Vem para cá. Deixa eu interromper. Vem cá, Mauro. Vem para cá, todo mundo. Vem. Vamos fazer hoje sem bagunça. A melhor tarde do mundo, se é que é possível, para toda a minha Minas Gerais. Sabe por que eu estou assim? Por causa disso aqui. Põe na tela, meu amigo. Põe as imagens da chuva, meu amigo. Gente, o nosso bairro Amazonas ontem com a tarde sofreu. Está sofrendo, né? O povo do Barreiro sofreu um tanto. Olha para aí. A loja parece a Sobreágua, meu amigo, ó. Olha como é que está aí, ó. Vem para cá, meu! Vem para cá, ô! Vem para cá, porra! Vem para cá, porra! Aí, eu recebi algumas centenas de mensagens dos meus amigos pelas nossas redes sociais. Eu quero colocar, mais uma vez, à disposição de toda Minas Gerais, o canal de comunicação direto comigo, sem prejuízo, de você falar com todos os nossos profissionais da casa da TV Alterosa. Aqui, quando a notícia esportiva chega para mim, vai para o Alterosa Esporte. Quando alguma coisa policial com uma pegada muito forte precisa de uma opinião contundente, Alterosa agora. Quando a notícia chega no meio da tarde, Jornal da Alterosa, tudo isso trabalhando para que você possa ter em tempo real as informações com opinião, né? Olha aqui, a gente foi salva pelo helicóptero e o corpo de bombeiros e sábios pela gaiola de proteção, pela gaiola de salvamento. Isso aconteceu ontem à tarde, sabe aonde? aqui em BH, aqui em contagem. Eu vou mostrar para vocês, os meus irmãos ficaram apavorados lá em Muriáé, estando o que está acontecendo, mas há poucos dias atrás em Muriáé ficou assim. Poucos dias atrás, invadiu a rua, sendo a cidade, né? Morte em Muriáé, inclusive. Vou falar para vocês da virilha de Tereza Cristina. Ela ficou destruída após a tempestade que caiu em BH. Destruída. Mas eu quero perguntar para quem construiu o danado do asfalto, se a espessura do asfalto é aquela mesma. Ei, Barney, coloca na tela para mim, por favor. Postes caídos, galhos e fios no chão. Asfalto destruído. Móveis e carros por toda a avenida. Assim amanheceu a Tereza Cristina, que durante a chuva ficou irreconhecível. Manuel Batista é morador da região. Ele teve seu carro levado pela enxurrada e o encontrou dessa forma. E esse carro estava na garagem lá onde nem veio, tem muito tempo que não vem água lá, nem tinha possibilidade de água lá. E com o momento dessa chuva aí, arrancou o portão lá e ele veio descer aí. Moradores contam que não é a primeira vez que isso acontece. Essa enchente que deu ontem, eu vi ela há seis anos atrás, seis, sete anos atrás que teve essa enchente. Mas não foi tanto igual a coisa, porque até então chegou até ali em cima. Agora, dessa vez, a gente viu aquele mudeirão de água subindo assim que eu achei que ia pegar o pontilhão. Era água demais, mas demais da conta. Após o temporal, moradores da região fecharam a avenida e queimaram entulhos e pneus. Em nota, a Prefeitura de BH esclareceu que para resolver o problema são necessárias obras do município de Contagem e por isso tem empenhado esforços junto ao governo estadual para a realização de obras na cidade vizinha, que sempre dá a justificativa de falta de verbas. Agora, funcionários da Prefeitura trabalham na limpeza da avenida. Já a população tenta recuperar o que foi levado pela força da chuva. Pessoas já se mobilizam para arrecadar doações e ajudar os atingidos. Solidariedade da sociedade. Quem puder trazer material de higiene, pessoal, água mineral, alimentos, donativos, tem os pontos de apoio. as famílias perderam tudo pela terceira vez em uma semana. Os itens que foram doados na quinta-feira, tudo o Rio levou novamente. Então é uma situação muito triste, é uma calamidade que nós estamos passando. Sabe o que eu iria pedir para os prefeitos? E aí, os prefeitos, todos. É que os senhores abrissem as contas para a gente. É. Eu quero ver quantos funcionários designados, cargos de confiança, existem nas prefeituras de Minas Gerais. E depois quero perguntar ao senhor, prefeito, se realmente eles são necessários. Ou se a somatória dos salários dessas pessoas... Você está querendo mandar os outros embora? Quero. 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 Pessoas que não têm compromisso com a cidade. Porque estão recebendo salários para não trabalhar. E essas pessoas não merecem o meu respeito. É por isso que eu estou dizendo isso aqui. E se me colocar a folha de pagamento na mão, eu encontro quem são. Eu não peço ninguém para fazer para mim, não. Agora me dá uma solta aqui, me dá? O que eu... Longe de mim ser engenheiro. Longe de mim ser engenheiro. Porque a força da água ontem foi coisa absurda. Absurda. Tragédia. Mas tem uma imagem do assalto. Ó, mas o bichinho é menor do que o tapetinho de pediatra do Boa... Seja bem-vindo lá de casa. É isso aqui, ó. Sabe que tapetinho da sua casa tinha, né? Não tem mais aqui. Bora, não tem mais. É isso aqui a finura do assalto. Eu fico gostando, mas a força da água foi muito grande. Eu sei que foi. Mas ela trouxe com ela tudo aquilo que vocês empurraram para debaixo do asfalto fino. Você tem... Destruição. A culpa é da prefeitura de contagem. Os danos causados na prefeitura de Belo Horizonte, na cidade de Belo Horizonte, são no prefeitura de contagem. Será que vocês não entenderam até hoje que a conurbação, me ensinou hoje um grande amigo, ela é um fenômeno que transforma os municípios em uma metropolitana. E com isso, não existem mais os limites. Eles só existem nos mapas. Mas nas políticas públicas, eles não podem existir. Porque o que é deixado de fazer no vizinho, o cuidado com a dengue que é tomado por você e por todo mundo da rua e aquele não toma, pode infestar todo mundo. Então, se contagem não faz, prejudica BH. Então, cabe a Belo Horizonte, que tem muito mais poder de fogo que contagem, estar, chamar o prefeito, as claras de todos os municípios e falar assim, ô meu irmão, qual que é o problema aí? Se falta de dinheiro. Então, vamos dar uma olhadinha se é mesmo. Vamos dar uma olhadinha se é mesmo. Porque aqui em BH, esse argumento não pode ser usado. Porque nas últimas cinco matérias que nós fizemos sobre problemas urbanos, o secretário de Finanças disse que o dinheiro não era problema em BH. Ora, bolas. Será que não pode haver um consórcio de construção para o Rio Arruda? Será que eu vou ter que ensinar isso? Será que vai ter que aparecer mais um deputado para poder ensinar? Porque aqui em Minas Gerais está assim. O que acontece? Cai Mariana, barragem vai embora. Aí o pessoal começa a olhar e diz, ó, que tal de outilhamento que eu nunca ouvi falar desse moço? Né? Ó, aí vem Brumadinho Brumadinho e destrói todo mundo. Duzinhas e tantas pessoas moradas. Aí vem o deputado e faz uma lei dizendo, ó, a partir de agora não se pode mais construir essa... Vocês não sabiam que estava errado, não? Vocês não sabiam que estava errado, não? Aí faz a lei daqui para frente, ó. E dando uma banana, já ia eu fazer. Dando uma banana para a população. Mas a lei está lá. Aí morrem pessoas com cerveja. Problema na cerveja. Aí vem os deputados e faz a lei dizendo o seguinte, a partir de hoje as cervejarias precisam ser vistoriadas. Mas não era antes, não! Não era vistoriado antes, não! Vistoria do poder, não. Vocês estão... Sabe o que vocês são? Na sua grande maioria, como mencionou o professor, na grande maioria vocês são os moleques. Na grande maioria. Aí quem é moleque puxa o negócio aqui para baixo. Quem não é moleque nem vê o que eu estou falando. Porque deixar isso acontecer com o BH sem que haja uma junção. E olha que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais é uma das milhosinhas. É uma das milhosinhas. Será que não vale a pena, presidente, na Assembleia, o senhor convidar os prefeitos do entorno da Petrovolitana, chamá-los à razão e montarmos um consórcio para resolver o problema do ferrugem? Montarmos um consórcio para resolver o problema do Arrudas? Montarmos um consórcio para resolver o problema do Onça? Sabe por quê, presidente? Porque se o senhor fizer isso, o senhor está fazendo o papel do Legislativo, que é fiscalizar. E não é a cidade A ou a cidade B. É o Estado das Minas Gerais. Tem coisa mais óbvia para mim do que isso, não é? Tem não. A Assembleia puxa para si essa responsabilidade. O senhor Procurador-Geral do Estado, um dos grandes nomes do Ministério Público, será que você, esse, não pode chamar os prefeitos e verificar assim, o que o Ministério Público pode fazer para poder equacionar esse problema? A resolver esse problema. O senhor Procurador, o senhor não pode fazer isso? Pode. Não só pode, como deve. Porque o senhor é o patrono, é o representante de todos os outros que estão hierarquicamente abaixo do senhor. Os procuradores de meio ambiente, procuradores de cidadania, procuradores de defesa da mulher, procuradores dos animais, tudo isso. Então o senhor chama, chama todo mundo, galera, vamos juntar todo mundo aqui, e vamos resolver, mutirão, vai resolver. Aqui do contrário, irmão, aqui, esse aqui, esse aqui, olha lá, é esse aqui, a espessura, é isso mesmo? Aí o povo, que também não colabora, olha lá, solta aqui, é uma pizzazinha daquele supermercado, né? Não tem aquela, você pergunta, me dá uma pizza mais grossa, não, não tem não, é só essa fininha aqui, olha lá, olha lá. Ninguém pensou nisso, ninguém falou nisso. Aí eu fui assistir o Televão de Manceiro, e ele falou assim, não, o que o morador tá fazendo não é certo não, mas eles têm direito de colocar fogo, né? Olha, vocês tão desacarados. Aí vem o outro e fala assim, olha, vocês têm que preocupar agora com a limpeza das casas. Que casa, parceiro? Que casa, irmão? Será que só eu que tô vendo que destruiu tudo? Tem que buscar álcool pra poder jogar álcool nas paredes, o cara não tem o que comer, o arroz te ajudo tava jogado no chão, parceiro. Ele tem dinheiro pra poder, a economia que tá debaixo do colchão foi embora, economia, o colchão, a casa, foi todo mundo embora. Aí, você quer que ele vai comprar álcool pra poder limpar a casa? Ah, tá de brincadeira. Com as chuvas, né? Com os estragos da chuva, moradores se manifestaram e arrastaram o lixo e o entulho para o meio da Tereza Cristina. É, uma viatura da polícia militar chegou ao local pra evitar os protestos e desobstruir a via. E houve confusão. Pablo, conta pra nós. Pois é, estando em meio a esse cenário de caos, né? Uma confusão generalizada. Uma moradora informou a nossa equipe que alguns agentes chegaram até a agredir alguns moradores no local. Houve disparo de bombas de gás, também dispararam contra eles balas de borracha. Já a assessoria da polícia militar informa que não foi relatado pelos policiais nenhum caso de uso de instrumento de menor potencial ofensivo, como bombas e balas de borracha. Então, há duas versões durante esse local, mas a confusão foi formada porque esses moradores aí já não aguentam mais essa situação que tá passando por aí, né, Stanley? Aí vem, aí vem o amigo, o amigo da BF e dá uma pataquada daquela. Espeia, Minas Gerais. Pois é, essa imagem aí realmente é comprometedora, né? Você que tá todo mundo com a cabeça quente, não devia, tem água pra caramba com as crianças. a piada tá pronta. Aonde é que a PM joga o meu lixo? Olha lá, só um pouquinho, olha lá. Ô, meu pai. Ei, ô, senhor do bom Jesus, eu aqui falando pra população, vem cá, eu falando pra população no julgado empreendedorismo. Aí vem o PM, tua cabeça quente, joga tudo que tá dentro, joga dentro do Rio. Põe a imagem pra mim aí. Ó, Espeia, tá na rua, né? E aqui do canto ali é o valão. Não é o valão de neve, não, é o nosso valão aqui da cidade. Aí o PM passa a mão no entudo e joga dentro do Rio. Aí é aquela voadora que só o Pablo Thiago sabe dar, quando eu tô falando de dengue, ele fala de empreendedorismo. Vou mostrar essa pra Carlinho, tá? Bem parecido, né? Não, a polícia não se manifestou. Ei, não, em nota disse aqui que foi... É, sim, em nota, a nota pela imprensa aqui da polícia diz que isso aí foi um caso isolado. Sim, sem dúvida que é. A gente entende, claro, mas a imagem realmente é impactante, né? Pois é, mas só pra deixar claro aqui, Guzmã Pai é polícia, Vladimir, irmão, é polícia, Gilmar Franzini é polícia, Emanuel Guzmã é polícia, eu só não fui porque eu não consegui passar na prova física, então eu posso falar da polícia o quanto eu quiser, porque eu sou da polícia militar. A polícia não é dado errar. Não é só a bala perdida, que faz com que a polícia seja questionada, não. Aos policiais não é dado o erro, porque a vocês é dada a obrigação de corrigir os erros, tá? Então eu não vou nem desculpar o que aconteceu, não, mas fica o meu registro aqui da minha indignação, tá? Você está na cabeça quente, então vai pra casa. Volta pra mim. Polícia está com a cabeça quente? Está com a cabeça quente? Quem me joga do meu pai? Está com a cabeça quente aí, PM? Vai pra casa. Liga com o homem de alvo, porque eu tenho condição de trabalhar, não. Vai pra casa. Não comete erro, não. Não, a minha polícia não.